E manifestantes fizeram um protesto ontem em Joinville, durante a tarde, pedindo a prestação de contas dos pais do menino Jônatas. Você lembra desse caso que a gente mostrou aqui na programação do jornalismo da RIC TV, a nossa RIC Joinville também o tempo todo acompanhando. E agora que reviravolta é essa, Sabrina Aguiar? O que está acontecendo? A emprestação de contas estão suspeitando dos próprios pais com os donativos, Sabrina? Bom dia. 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 Bom dia.